A nossa Polícia Rodoviária Federal, ela realmente nos orgulha a todos. As suas operações cada vez mais são minuciosamente preparadas e os meios aos poucos vão chegando de modo que o próprio PRF se orgulha de ter uma polícia preparada dessa maneira. Como o primeiro ato do jovem diretor-geral, o Sr. Ágio, em Brasília, foi o reaproveitamento de 600 concursados que serão formados agora em novembro. Espero poder estar presente lá em Santa Catarina para cumprimentá-los por esse momento. Bem como o Ágio trouxe para nós a necessidade de mais PRFs e já está bastante avançada a conversa com a economia de modo que duas mil novas vagas possam ser abertas no final desse ano, começo do ano que vem. Isso é sangue novo na PRF, isso é meios para que vocês possam melhor trabalhar e ajudar no tocante à segurança pública em nosso país.